A unidade básica de saúde do distrito 9 Estrela, que pertence ao município de Rolim de Moura, no último final de semana recebeu um aparelho de ultrassom. Quando a gente soube desse presente, eu falo que é um presente, a equipe toda ficou agradecida. Obviamente também a gente já foi passando para a nossa comunidade, porque é a primeira vez que a gente recebe um aparelho desse, né? E vai ser de suma importância tanto para a nossa enfermeira Lucy Meire, como para a nossa médica doutora Ingrid e, obviamente, para as nossas mulheres, para os nossos homens, caso venham a precisar desse tipo de atendimento aqui na unidade. Esse aparelho, na verdade, chegou num momento muito bom para a nossa comunidade, porque a gente mora distante de Rolim, a 25 quilômetros, né? E qual a utilidade dele hoje aqui para a gente, para a nossa população? Ele vai estar ajudando numa ultrassom obstétrica, numa ultrassom abdominal, vias urinárias e rins, né? A gente precisa que ele seja instalado, mas isso é questão de dias, né? É só a questão da energia, realmente, que é uma coisa simples, que a gente também já está providenciando, já está correndo atrás do nosso eletricista do município, que é o Roberto. Em relação ao profissional, o prefeito já ficou de estar, já providenciando, na verdade, esse profissional que venha, está dando esse suporte para nós aqui na unidade. A gente vai sentar com a equipe para ver se a demanda é a cada 15 dias ou um mês. E, obviamente, quando esse profissional vem, eu creio que eles vão estar passando para a nossa enfermeira e para a nossa médica, caso chegue uma gestante, um caso de emergência, que elas veem a necessidade de estar elas mesmas utilizando esse aparelho, elas são profissionais competentes, capazes, elas podem estar elas mesmas executando esse trabalho aqui, em caso de uma emergência. A partir de agora vai evitar que muitas mulheres acabem se deslocando para a Rolim de Moura ou para outro município. Só vai realmente se for um caso mais agravante? Sim, Mário, sem dúvidas. Esse aparelho chegou em uma boa hora, como eu falei, a gente tem uma demanda boa aqui em Nova Estrela, tem em nossas mulheres, a gente foca sempre nas mulheres, mas não que os homens também não vão ser atendidos. Claro que sim. A gente tem essa preocupação e esse aparelho vai ser de grande importância para a gente dar esse suporte no atendimento na nossa unidade. Por que eu falo na nossa unidade? Porque a gente tem uma estrutura que é capaz de estar realizando esse procedimento aqui em Nova Estrela e não em Rolim de Moura.